Carol, a ideia desse espaço é transformar esse lugar que era o canto da bagunça num canto do prazer. E reunir aqui tudo que a sua mãe gosta de fazer, que é meditar, praticar yoga, costurar. Então, mesmo num espaço pequeno, é possível setorizar e criar esses ambientes especificamente para cada atividade. A gente precisou tirar aquele armário, porque aquele armário estava despencando. No colô, a gente já aplicou esse tecido na parede para trazer um pouco esse clima, para dar um aconchego, para trazer uma cor. A ideia é fazer um altarzinho para ela aqui nesse canto e esse ladinho ser o canto da costura. Aqui nesses potinhos eu vou colocar essas miudezas de costura. Então, bom, o cantinho da costura, a máquina de costura que fica fechadinha ali, ela abre quando for usar, uma estantezinha de apoio. Então, aqui em cima, na primeira prateleira, tem os materiais de costura, o botão, o finete, os livros dela e aqui tecidos organizadinhos na cesta. O lado de cá vai ser o cantinho do yoga. Então, coloquei essa prateleira aqui. Eu adorei isso aqui. São cintos? São cintos. Eu comprei uns cintos em loja de cinto, esses cintos de lona com essas fivelas. A gente prendeu com um parafuso aqui. Imagina para quê? Tcharam! Sensacional! É um porta-match! Cintinhos de referência, que tem a ver com o ambiente de yoga, a gente pode botar uns enfeites. Bom, então o que eu fiz aqui? Eu peguei uma canaleta, que é própria para isso, para colocar livros e porta-retratos. Prendemos um cinto normal, de lona com fivelas, para aprender os matches de yoga e aqui colocamos uns livros de referência, das coisas que ela curte. E agora vamos ao canto do meditação! Gente, estou até sentindo um negócio, uma vontade de meditar. Está inspiradora, hein? Maravilhoso! Você acha que ela vai pedir? Eu acho. Então vai me fartar, se não me fartar, né? Bom, o objetivo era trazer para cá tudo o que ela gosta de fazer agora. Isso só foi possível, graças, aquela triagem que a gente fez. Sopraram fotos que a gente organizou em pastas, com isso foi possível acomodar em outros lugares da casa. Sobrou a árvore de Natal e os enfeites de Natal, que a gente também acomodou num outro armário que estava vazio. Ou seja, o resto de tudo era tralha que vocês estavam guardando e estavam perdendo esse espaço precioso para bagunça. Super dá para praticar a yoga dela. Você vai meditar? Eu vou meditar. Está ótimo para meditar. Bom, e se quiser costurar... Foi! Olha, isso aqui é para você enfeitar o cantinho da mamãe. Enquanto eu vou buscar ela, tá bom? Tá. Já volto. Olha, foi feito com muito amor e carinho, né, Carol? Espero que você se divirta aqui. Pode abrir os olhos. Quanto mais fofa que ficou! Obrigada, gente. Foi um tartarinho demais da conta. Demais, demais, melhor. As tralhas inúteis foram para o lixo, as doações encaminhadas e o que era útil foi guardado. Agora, a casa tem um quartinho livre da bagunça. Tiramos o armário velho quebrado e fizemos um canto de meditação com o altar e tudo. Com o espaço liberado, foi possível setorizar o lugar e ter um cantinho com tudo que a Flávia precisa para costurar. Colocamos uma prateleira para os livros e enfeites e penduramos alças para guardar os tapetinhos de ódio. E ainda, trocamos o ventilador para arejar melhor o ambiente sem janelas. Pronto. Agora, a Flávia vai ter o seu espaço para meditar em paz. Pronto. 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 Pronto.